Música de Abertura Fala galerinha do Youtube! Please don't! Bem-vindo à Cozinha dos Tronos, o seu canal de comida medieval. Eu sou Vinícius Caldas e aqui a gente vai reproduzir pratos da Idade Média, de fantasias medievais e de algumas coisas inspiradas por RPG, por exemplo, que se você for esperto você vai adivinhar o que que essa receita aqui vai repercutir lá no futuro. E hoje a gente vai fazer uma chuleta perfeita, no ponto certo, na medida certa, vai ficar delicioso, carne é vida, né? Junto com bacon e vinho, nossa senhora. E pra isso você vai precisar de chuleta, chuleta de boi, né, no caso, alecrim, tomilho, pimenta do reino, semente de erva doce, erva doce, né, essa sementinha aqui, sal de malaia, sal grosso, bacon, alho e cerveja. Opa, nós preparo. Primeiro a gente vai pegar nossa chuleta aqui e vai fazer um pequeno corte entre o osso e a carne. Não precisa ser até o fundo. Feito isso, a gente vai pegar o sal aqui, sal grosso. E vai dar uma moída nele. Na própria tábua aqui eu vou fazer uma caminha de sal e colocar nossa chuleta aqui. Agora eu peguei dois ou três grãos aqui de pimenta do reino. vou moer junto com o resto do sal que a gente já tinha colocado e colocar por cima aqui. Com o dedo você vem e coloca naquele furinho que a gente fez aqui entre o osso e a carne. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Feito isso, eu vou fazer dois cempeiros diferentes. Gente, em uma eu vou colocar a erva doce e na outra eu vou colocar a tomilha. Agora eu vou pegar essas duas peças aqui e vou deixar 20 minutos do lado do fogo pra ela ir já pegando a temperatura, a carne já ir soltando um pouco do líquido dela e o tempero já ir pegando no gosto da carne. Quando tiver liberada essa aguinha aqui, você pode ver que tá escorrendo, já pode ir pro fogo. Tá no ponto certinho de ir pro fogo. Passou 20 minutos, vamos pra grelha. Fazer carne é ter paciência, então é deixar ela parada assim até o suco da carne começar a aparecer aqui em cima dela e aí a gente vira. Dependendo da grossura da sua carne vai dar uns 5, 8 minutos. Tem que ficar de olho. Depois que sair o sanguinho aqui, a gente vai virar, sem espetar a carne. Esperar aí mais uns 5 minutos. Agora já subiu também o líquido aqui em cima, vamos tirar a nossa chuleta. Vamos colocar o nosso bacon aqui e deixar ele fritar aí enquanto nossa carne descansa porque ela vai descansar durante 5 minutos. Fazendo só um molhinho pra completar nossa chuleta perfeita, um pouquinho de banho aqui, deixar derreter. Pega dois dentes de alho com a casca e tudo, dá um tapa, um tapa não né, esmaga ele e deixa fritar. Um talhinho de alecrim, uma pimenta preta, deixar um pouquinho aí e já pode tirar. Carne descansada, vamos experimentar. Hummm, como carne é boa né, velho. Podia estar um pouquinho só a mal passada, que eu prefiro né, mas o pessoal aqui não gosta tanto. E pra experimentar a carne a gente vai tomar uma It Beer do nosso amigo William, que ele mandou pra gente várias garrafas, até me surpreendi a hora que ele abriu a caixa tinha bastante. Gente, eu já experimentei outro dia, mas agora eu vou comer com a carne. A It Beer tá com duas tipos de ale, a Caramel Peel Ale e a Red Orange Ale. Eles também tão produzindo agora a Belgian Bond Ale. E as cervejas deles seguem a lei de pureza alemã, que foi estabelecida em 1516 pelo Duque Guilherme da Baviera. Guilherme? Eu? É uma homenagem a você. Se alguém quiser encomendar uma cerveja deles, é só entrar em contato pelo e-mail que tá aqui na descrição. Vamos experimentar agora. Vamos experimentar com a carninha aqui. O caramelado dessa cerveja dá uma quebrada no salgado da carne e fica muito bom mesmo. Valeu William. E comprem a It Beer. Se você gostou dessa receita, se inscreve no canal, deixa aquele like, indica pra um amigo seu e tenta descobrir aqui nos comentários onde que a gente vai usar essa carne aqui mais futuramente. Tem um cara que indicou a receita que a gente vai fazer mais pra frente, que ele vai saber. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.